Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como você pode estar ganhando dinheiro como afiliado divulgando produtos da Shem e assim você podendo estar tendo uma renda extra, um lucro aí muito bom. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui no canal Resenda Lucrativa. Pra você que acabou de chegar aqui e ainda não me conhece, me chamo Vitória, trabalho como Inas de Mercadoria já tem 6 anos e nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas para você aumentar suas vendas, atrair mais clientes, também te passo os melhores contatos de fornecedores. São diversas dicas aí para você ganhar um dinheiro, fazer uma renda extra. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro aí, como afiliado da Shem. Vou mostrar como você faz o cadastro, onde que clica para fazer o cadastro, quantos por cento de comissão você ganha, tá? Vou falar aqui para vocês todo o passo a passo, tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Mas se você tem essa curiosidade, pessoal, a Shem é uma grande empresa ainda que cresceu muito, né? Uma fashion fashion aí no qual todo mundo tem utilizado muito, então você pode utilizar isso a seu favor, tá? Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, peço por favor que você se inscreva, se inscreva para você ficar vendo todas as novidades, não perder nenhum vídeo. Eu vou estar mostrando aqui para vocês e postando semanalmente, tá? Se inscreve, não custa nada, estamos rumo aí aos 50 mil inscritos, tá pessoal? 50 mil inscritos é a meta aí até dezembro, tenho certeza que vocês vão conseguir me ajudar a bater essa meta, por favor. Então, deixa o like no vídeo também, que você sabe que é um vídeo demais. E segue lá no Instagram do canal que está aí abaixo, lá tem dicas lindas de fornecedores, tem muito conteúdo legal, pessoal, mostra o meu dia a dia para vocês, então, segue lá para você ficar com o vídeo de tudo. Chega de enrolação, então, pessoal, eu vou mostrar para vocês lá na tela do computador, todo o passo a passo. Bom, pessoal, então, nesse vídeo aqui eu vim mostrar para vocês como vocês podem estar ganhando um dinheirinho extra aí como afiliados da Shein, tá? Para quem está procurando uma forma aí de fazer uma grana por fora, se você conhece aquela sua amiga ou aquele seu amigo que compra bastante na Shein, a sua oportunidade de ganhar um dinheirinho em cima disso, tá? A Shein está com esse programa de afiliados que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Primeiramente, para você criar o seu cadastro como afiliado Shein, você vai clicar, vai pôr no Google afiliado Shein. Clicando aqui você vai ver como funciona, né? Eles explicando os benefícios que você pode ter, de 10% a 20% de comissão, tá? Não é muito, mas é um valor aí que, dependendo se você conseguir várias pessoas para comprar no seu link, atraindo através do Instagram, TikTok, você consegue ter um bom lucro, tá? E também, pessoal, aqui vocês conseguem ter benefícios aí de bônus cash, né? Para cada mês, compartilhando as promoções. Você também recebe a New Stellar Squad, quando há novidades, né? Atualizações das promoções também, você pode estar se cadastrando. Tem os benefícios aí para os seus clientes, né? Para quem você for estar oferecendo ali o link para a pessoa comprar, tá? A pessoa consegue estar tendo ali mais de 2 milhões de itens em estoque, com 500 novas chegadas todos os dias, os preços acessíveis, tá? Aí você pode estar se juntando, você clica em cadastrar-se, tá, pessoal? E aí, você vai clicar em cadastrar-se e aqui vai estar tudo em inglês, né? Então, você vai clicar com o botão direito aí e você pode clicar aqui em traduzir para o português. Ó, já foi aqui traduzido para o português. E aí, você vai colocar aqui o seu primeiro nome, sobrenome, país. É, você vai selecionar aqui, ó. Tem todos os países aqui, só você colocar Brasil. Você vai colocar um e-mail e vai criar uma senha. Clica aqui que você concorda com os termos deles, tá? Clica aqui em próximo e você vai ser redirecionado logo depois, pessoal, para essa página aqui. Também está em inglês, tá? Mas aí você traduz para o português. É claro, pessoal, que você pode estar conseguindo aqui selecionar tudo certinho através do seu celular, do seu computador. A China é um da China, né? Já dizem. Então, o pessoal vai estar em inglês aqui. E aí, você seleciona aqui o tipo promocional, companhia ou individual. individual, coloca individual. E aí, você vai colocar o nome da conta, o ID. Você pode colocar o seu nome mesmo. Enfim, você vai colocar aqui a sua conta do PayPal. É importante você estar contando o PayPal para você receber o dinheiro. Aqui, o principal mercado promocional. Você pode colocar aqui uma média de tráfego médio mensal, tá? Por exemplo, se você tem um Instagram ali no qual você vai divulgar as roupas da Shein para as pessoas fazerem compras no seu link de afiliado. Quanto de tráfego você tem no seu Instagram? Ou se você tem uma loja? Sei lá, tem 5 mil seguidores. Você coloca aqui, 5 mil seguidores. Aqui, você vai preencher questão de país, tudo, tá? Tipo de promocional. Aqui, você pode selecionar se você é a categoria, né? Na qual você se define. Você fazendo esse cadastro aqui. Pessoal, depois que vocês fizerem o cadastro, você pode... Você clica aqui se você já colaborou ou não. Você vai, então, receber uma confirmação de que você está ativo aqui como afiliado da Shein. E aí, é só você estar divulgando, tá? Não tem erro, pessoal. E aí, vocês divulgarem através de TikTok e Instagram tem um grande alcance, tá? Dependendo da roupa aqui, você consegue ter um bom lucro. Por exemplo, eu vou pegar algo aqui, pessoal, que geralmente é um pouquinho mais caro na Shein, mas que bastante pessoas compram, tá? Vamos pôr aqui, por exemplo, blusas. Você clica aqui em blusas. Vai ter várias blusas, né? Com tudo quanto é preço que você imaginar, tá? Tem blusa de 58,95, 54,99. Eu vou pegar essa blusa aqui de 57,95. Por exemplo, minha amiga está querendo comprar essa blusa aqui. Aí, eu vou divulgar o link e eu consigo ganhar um valor em cima disso, 10%. Vamos fazer aqui a conta, pessoal. Quanto que é 10% de 58 reais? Quanto dá? Vamos converter aqui. 10% de 58 reais, ó. Você consegue ter um valor aqui muito legal, tá, pessoal? 10% de 58 reais, tá? 5,80 você consegue estar ganhando em cima, tá? De um link desse aqui que você vai estar divulgando aí pra sua amiga, seja pra quem for. Mas o ideal, pessoal, é você divulgar aí no Instagram e no TikTok, porque tem um grande alcance. Principalmente TikTok. Você pode, você mesmo, pegar ali um aplicativo de edição de vídeo e colocar a top 5 blusas da Shein que eu mais gosto. Aí, as pessoas vão se interessar, porque viraliza muito lá no TikTok coisa da Shein. E aí, você consegue, a pessoa vai estar perguntando, ai, qual que é o ID da tal blusa da Shein? Você vai poder estar passando pra pessoa. Você tem algum cupom de desconto na Shein? Você pode estar enviando o seu link ali. Você pode estar convencendo a pessoa pra estar comprando ali no seu link. Você consegue ganhar uma grana, tá? Parece não ser muito, pessoal. Mas, se várias pessoas comprarem, você consegue acumular uma graninha, tá, pessoal? Então, vocês viram aí o passo a passo, certinho, tá? Façam o cadastro bonitinho. Vocês vão receber essa confirmação. Divulguem bastante que vocês conseguem ter bons lucros. Bom, pessoal, agora vocês já aprenderam aí o passo a passo de como ser afiliado aí na Shein, tá? Eu espero, pessoal, que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Se você está buscando contatos aí de fornecedores pro seu negócio, se você está iniciando. Se esse é o seu carro aqui no canal, pessoal, eu estou sempre indicando também uma lista de fornecedores que eu venho utilizando já há algum tempo. Porque ela é muito boa, pessoal, muito completa. Com fornecedores de confiança. Tem fornecedores de vários segmentos, tá? Os fornecedores de entrega mercadoria no prato que você precisa, você consegue comprar no atacado com, sem CNPJ. Tem preços, assim, mega diferenciados. Se esse é o seu caso, pessoal, essa lista vem transformando aí a vida de muitas pessoas, tá? Então, tem fornecedores de tudo que vocês imaginarem. Roupa, calçada, eletrônico, semijobes, juteria, maquiagem, perfume, bolsa, caminhão e banho. Tem de tudo que vocês imaginarem. Tem acessórios. É uma grande variedade, ela é muito completa. E, pessoal, nessa lista, vocês têm a vantagem de ter os contatos ali na palma das mãos, né? Não ter que ficar indo atrás de fornecedor, pesquisando na internet, quando o risco de comprar em fornecedor errado. E você só tem os fornecedores ali que foram selecionados, que são de confiança. E também tem a facilidade de comprar com o clique, né? Você entra em contato ali com o fornecedor, já consegue realizar o seu pedido, andar presencialmente na loja, gastar dinheiro e perder tempo também, né? Muitas vezes nem encontrar a mercadoria que você precisa. Então, pessoal, ela é muito boa. E tem vários bônus também que auxilia você a aumentar a sua venda. Tem bônus de Instagram, bônus de MercadoView, Shopee. Tem muita coisa legal. Ela é um pacote completo pra você estar lucrando muito. E, pessoal, o melhor de tudo, ela tem um preço pequenininho, um preço negativo, um simbólico, né? No qual você consegue aí estar investindo, só que você vai estar investindo no seu negócio, tá? Pense nisso. Não é um gasto, é um investimento, porque você vai ter acesso à lista quando você quiser. Você vai poder estar entrando em contato com os fornecedores quando você quiser. E vai também receber todas as atualizações, que ela é sempre atualizada, pessoal. Sempre entra novos contatos. Então, pessoal, se vocês quiserem estar conhecendo a site de fornecedores aí que eu utilizo, eu vou deixar o site dela aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês estarem dando uma olhada. Vale a pena que você tenha o acesso. Você não vai se depender. Você que tá iniciando o seu negócio. Você que já tem o seu negócio. Tá querendo um contato de fornecedor com um precinho muito melhor. Fornecedor de confiança. Essa lista aí vai te ajudar bastante. E foi esse vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, meus grupos do WhatsApp, pra que eu deixe mais pessoas e também ajude mais pessoas. E deixe seu comentário aqui pra mim, dizendo que gostem do vídeo. Deixando uma sugestão de vídeo pra eu gravar. Pode ter certeza que eu vou estar te respondendo e também deixando aquele like no seu comentário. E não se esqueça de seguir o Instagram do canal que tá aí abaixo. Lá tem dicas de vinho de fornecedores. Tem uma novidade muito legal, pessoal. Que em breve vai ter no canal. Então, segue lá pra você. Clicar por dentro de tudo. Conhece o vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho